Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal. Dessa vez trazendo pra vocês mais um vídeo da série aí, X1 com Youtubers. E eu tô aí com o Youtuber Vinicius CFA Gamer. Manda um salve aí, Vinicius. Que é o Vini, né? É, ele é. Vini aí tem um canal de CF aí, tá com quase 2 mil inscritos, né Vini, já? É, tô com 1.400, pô. É, tá crescendo rápido. Opa, celular tocando aqui, peraí. Pode ir lá. Ah, vai, já vai. Já foi, desliguei aqui. Pois é, o canal crescendo. E uma oportunidade aí de mostrar o trabalho, né? É. Diz aí o que é que tu traz aí no canal. Trago vídeos de Crossfire, gameplay, trago mais séries maneiras aí, uma DSWing, gravo com os inscritos. Eu vou tentar trazer mais vídeo-aula, tá ligado? Que Crossfire assim, dar um mais erro. Mas eu não tô vendo nenhum gente pedindo pra mim, esses bagulho de nenhum, gente pedindo, pô, eu não sabe ajudar a arrumar esse erro aqui não. Aí ninguém pede, eu tô trazendo, pô. Tem que, tem que, tudo tem que ter o retorno da galera, né? É. Cara, eu sou muito ruim de AK, cara. Eu tô tão desacostumado que eu fico querendo dar o dedão aqui, eu não... Sei lá. Pegar 20 kills pra mim já é uma honra. É, tá bom. Eu fui jogar ranqueada hoje, hein? Não tinha hack, hein? Não sei que milagre, não sei se foi sorte. É, hoje também, não tinha hack não. Hoje eu acordei às 6 horas da manhã, tá ligado? E eu ia jogar bola, aí eu faltei, eu dormi do nada. Eu fui uma ranqueada lá, esperou um maior tempo pra entrar, não tinha hack não. Tô falando, eu achei estranho, cara. Porque eu tava contando 6 ranqueadas já com hack, 6. Aí eu entrei hoje, nada de hack. Achei impressionante. Inclusive amanhã tem vídeo de ranqueada aí. Vou voltar, então. É, a partida hackeada acabou. Tomara, né, cara? Cara, o CF é um jogo tão top, cara. Eu fico triste, cara. Eu fico sinceramente chateado porque eu gosto de jogar esse jogo. Não é porque eu gravo, é porque eu gosto de jogar um jogo, entendeu? Passo boa parte do tempo jogando isso aqui. Mesmo quando eu não tô gravando, mas... Com hack não dá. Também, embora a gente pede pra me trazer vários jogos aí que eu nem conheço, mano. O moleque filho vai me trazer arma 3, que joguei esse, nunca vi. Nem eu. Falei, pô mano, não sei jogar esse jogo aí, mano. Eu gravo pra vale porque eu gosto de jogar ele, tá ligado? Aí os cara entende, às vezes eu não entendo, fica um puto comigo. É. E o CSGO aí? Tô começando a dar umas balinhas lá, hein. Tô no processo de aprendizado ainda. Tô dando umas nubadas ainda. Tô pegando a manha do tiro e tudo, posicionamento, mapa. Porque é bem diferente, viu, do CF. Bem diferente. Eu vi lá no vídeo, eu não guardo nenhum jogo assim não. É estranho. É porque é mais realista, né? O CF é muito mentiroso, pô. O cara dá um pulão aqui de longe, dá um tiro a HS. O cara sai bunando, atirando pra todo lado a HS. É. Tá doido? Isso não existe não, cara. Se a gente for levar pra realidade, quem é que pega uma pistola aí, sai pulando e dando tiro? Ninguém. Entendeu? Ninguém faz isso. Se for trazer pra realidade é algo bizarro. O cara fica dentro da Smoke enxergando tudo no CF. Entendeu, é? É meio estranho, mas quando joga vicia, não vicia não. Cara, o jogo é muito realista, é muito massa. É questão de costume mesmo. Eu ainda não me acostumei não, mas... É questão de costume. Eu pretendo trazer os dois jogos. A galera, tem muita gente aí que tá recriminando, dando dislike. Ah, traz só CF e tal. Mas, cara, tem que ampliar o canal. Porque, sei lá, vai que o CF acaba um dia aí. CF acabou. E aí, o canal vai acabar? Não, vai ter outro jogo, né? Pois é. Mas pra isso, o cara já tem que estar preparado. Já tem que ter um jogo em mente. Já tem que ter um... Entendeu? Um... Tem que olhar por esse lado também. E outra, é tentando alcançar novas pessoas. A gente pode tentar trazer gente do CS pro CF. Pode levar gente do CF pro CS. Não necessariamente o cara tem que escolher um, pô. O cara pode jogar muito bem os dois, entendeu? Claro que tem um que o cara gosta mais, mas... Mas... O cara pode simplesmente jogar os dois. Ah, o CF tá ruim hoje. Eu não tô matando nada no CF. Eu vou lá pro CS Go. O cara vai lá, desestressa, depois volta pro CF. Mesmo jeito o cara deu CS Go. Entendeu? É... Eu acho, eu acho assim. É... O cara dá deslike de bobeira, né? Eles nem veem o vídeo. Eles nem veem o conteúdo do vídeo. Já dá deslike porque aqui é outro jogo, mano. É foda, macho. Eu fico chateado às vezes com isso, mas o cara não pode desanimar, não. Os caras desanimar é pior. É... Os caras querem. Os caras muitas vezes nem... É como tu falou. Ele nem assiste. Ele entra, dá o dislike e sai. Diz assim, ah, esse jogo é listo, esse jogo não presta. O cara não chegou nem a conhecer. Nem viu a jogabilidade. Nem... Nem sabe sobre o vídeo. Às vezes o jogo é ruim, cara. E o vídeo é legal, entendeu? Tem muito... Tem muito youtuber grande que eu vejo aí que traz cada jogo bosta, cara. Jogo ridículo. E o vídeo é legal, entendeu? Tem um joguinho que eu jogo que é um... Não sei se tu conhece. É um jogo muito besta, cara. Mas é muito legal. Muito legal assim, de se ver um vídeo, eu jogo ele. É aquele polybreed. É fazer aí aquelas pontezinhas. Não sei se tu já viu. É um jogo bem simples, entendeu? É um jogo besta. Você construir uma... Uma ponte. Pra passar uns carros e tal. E você tem um dinheiro pra colocar... Madeira. Pra colocar... Cabo de aço. É um jogo bem simples. Mas é legal. Se você ver os vídeos no YouTube, cara. Desse jogo. Cara, é muito massa. Você se diverte. É algo porque o YouTube é diversão, cara. Não é pra... O YouTube não é só pra profissional. Não é só pra cara que joga bem, né? Não é isso, cara. O YouTube não é isso. O YouTube é pra você mostrar um conteúdo. Algo que você acha que... Outra pessoa vai rir. Vai achar interessante. Vai... Eu acho que é isso, o YouTube, né? Eita, pô. Faz aí. Tu vai trazer quais jogos no teu canal aí. Quais games. Cara, de certo. Agora. CSGO, GTA e CF. Claro que principal CF. Eu vou trazer CSGO e GTA... Perdido assim. Ah, não tem um jogo de CF. Não tem nenhum vídeo de CF. Vou gravar CSGO, entendeu? Só pra não deixar de ter vídeo, né? É, porque eu tô trazendo vídeo todo dia. Aí... Ah, hoje eu não consegui gravar nada de CF, mas eu tava jogando CSGO, saiu isso aqui legal. Entendeu? Eu não entendi. A ideia é essa. Mas é isso aí. Vamos lá. 50k, rapaziada. Pegar 50k esse ano. O cara tá feliz por você. Por ter maneirão com nós. Coisa inscrito. Eu não sei se pega não. Eu acho difícil que é uma meta longa, viu, cara. Tá tudo que é pouco já, pô. Pega assim, faltam uns... Tá com 35. Não tem que ficar, né? Tá com 35. Sei não, mas vamos torcer, né? Torcer e trabalhar pra isso. Não adianta só torcer também. É, só não perder esperança. É. Caraca, como de ganhar não? Isso é louco. Ah. Ah, o Cole ganhou aí fácil, pô. Naquele dia. É porque ele conseguiu. Ele conseguiu, cara, dom... É, ele joga bem. Ele conseguiu, cara, dominar o meu jogo de sniper. Porque quando eu tô perdendo, eu puxar sniper. Aí ele... Eu não consegui jogar de sniper com ele de jeito nenhum naquele dia. Ele conseguiu realmente dominar a partida. Eita, recheio de pistola tudo. Essas pistolas... Essas dupla pistola assim, essas dual, eu não gosto, cara. Sei lá. Faz o cara pinar demais. Tem ela lá no modo lá, no modo de zumbi lá. Aham. Preciso usar ela. Eita. Sem querer, hein. Sem querer agora, hein. Não vou nem falar que não foi sem querer. Caralho, mano. O bagulho tá louco agora. Começou a engressar. Começou a dificultar o negócio. Eita. Eita. Eu só tô pulando ali e o H é saindo. Eu vou criar uma nova série aí com youtubers. Não sei qual youtuber ainda que vai dar certo. Já convidei aí já. Não sei. Não sei se o convidado vai aceitar. Se vai dar certinho. A nova série vai ser legalzinha. Eu não vou divulgar ainda porque vai que alguém copia, né. Aí a série não vai ser minha. Pode ser que eu demore um pouco pra fazer. Mas de antemão vai ser com o youtuber. E vai ser bem legal. Tem um canal grande aí de games que faz essa série. Eu copiei de lá. Vou copiar de lá na realidade. Eu achei muito legal a ideia. E espero que a galera goste aí. Acho que vai ser da hora. Eu vou ver se eu trago o X2, tá? Eu trago o X2 com os inscritos. Mas tá tudo pedindo pra gente trazer lá no grupo lá. Que tu falou pra mim criar um likes. Aham. A galera tá pedindo. É, cara. É massa o cara. Diversificar, né. Porque na realidade é o seguinte. Gameplay. É tudo a mesma coisa, cara. Ah, gameplay de tal arma. Ah. Sala com inscritos. É o diferencial. É sala com inscritos. É você trazer um youtuber. É você fazer uma série que ninguém tem. Isso é diferencial. Agora gameplay. Ah, cara. Eu quero ver a gameplay da... Sei lá. AK Natal. Tem 50 gameplay de AK Natal aí, cara. Tudo a mesma coisa. Só muda um pouquinho a jogabilidade do cara. Mas o cara que quer ver a arma, ele vê qualquer um. É. Entendeu? Ixi, tirei 10 de HP. Caraca. Tá cagada. Ah, eu peguei essa calhinha dali, mano. Caralho, no X1 do pãozinho ele me deu em um HS ali, macho. Descendo dali, chega varado, cara. HS varado de AWP ali, descendo. Ali, ele sobe no bagulho ali do lado dali que eu não sei como. É muito fácil. Eu também consigo subir, mas ele sobe muito fácil. Parece que ele desliza ali. Ah, cara, mano. Ele joga muito. Não tem como não. Eu consigo subir aqui, ó. Subi, ó. Mas ele, ele sobe sempre, tranquilo ali. Não dá, não. As vezes eu travo, ó. Olha, eu errei, ó. Porque tem que ser no tempo certinho. É louco. Galera, o link do canal do Vini aí vai ficar na descrição. Dá uma passadinha lá. Conhece o conteúdo do cara. Conhece o canal do cara. Se inscreve aí. Vai ajudar bastante. E é um canal novo aí pra vocês assistirem. As vezes eu fico procurando, cara. Eu gosto muito de assistir vídeos, sabe? As vezes eu fico procurando vídeo pra assistir. Ah, eu chamo um, chamo outro. E vejo um canal. E procuro um canal novo. Isso é legal porque a gente vai captando ideia. Vai gostando de um YouTube novo. As vezes um cara para de fazer vídeo que a gente gosta aí. E a gente toma o tempo da gente com essas coisas aí mesmo. Com vídeo. É uma forma de diversão, né? Querendo ou não. É uma forma de se divertir assistindo vídeo. Vai pegar dois cassianos, hein, rapaziada. Conto com a ajuda de vocês. Vai dar certo. Vai dar certo. Dois... Dois car vai dar só no primeiro dia aí. Se Deus quiser. Vai bombar, hein. A galera vai gostar do canal e vai se inscrever. Peguei. Nem tá aqui, eu vou pegar, hein. Ah, vou deixar não. Pera aí. Hehehe. Uh, cara. Ih, cair. Vai ser só na caixola. Ah, 55, mano. Ih, vai sair o último aqui ou não? Eita. Vai sair o último aqui ou não? Ah, eu pensei que eu ia subir ali no container, cara. Agora eu vou virar, agora eu vou virar. Aí. Pera aí. Chegar a 35 eu vou puxar a Alpe, viu? Vou logo avisar. Ai. Os caras... É engraçado os comentários. Os caras apelou, puxou a Alpe. Ah, que nem é x1 de rifle não, filho. É. Ah, o bugado tava de ace aqui embaixo. Como? Tô ganhando. Vini, já queria agradecer aí a participação, cara. Muito obrigado mesmo aí por ter aceitado o convite. É nóis. Tamo junto. Manda um salve aí pra galera. Fala com a galera aí. Sei lá. E é isso aí, rapaziada. Deixa o seu like aí. Pô, muito obrigado. Tenho que agradecer a você, mano. Por ter convidado aí, mano. É tipo um sonho estar gravando aqui contigo, mano. Muito obrigado mesmo aí, rapaziada. Tamo junto. E... Tchau, tchau por ter desistido, Helena. Valeu, cara. Valeu, galerinha. Tamo junto. Fui.